No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o modo novo Blitzel Nexus Eu, sinceramente, eu, sinceramente, detestei esse modo Desculpa, cara, se você gostou desse modo Mas, cara, não tem como Pode ser porque eu tô lagado no PBE Nossa, nunca aconteceu isso comigo De tá jogando modo e eu tá detestando o modo E eu não consigo ficar forçando a barra É muito legal Esse modo é muito, muito chato Se liga só porque eu não tô conseguindo Vou gravar três partidas agora Vamos ver se eu mudo de opinião Eu quero, basicamente, pegar bonecos que tenham parede Anivia, Trundle, Jax E pegar coisas com, sabe? Que tenham parede e deixar o boneco preso, mano A gente já tem Trundle, que tenham parede Anivia, que tenham parede E Jarvan, que tenham parede Mas só que a parede é só se lutar em alguém Só de eu não pegar o minion, eu tô ganhando 12 de farm, tá vendo? 12 de gold, aliás Agora, pegando esse minionzinho aqui, 28 O da frente, deixa eu ver 39, a catapa é 100 e pouco Oh Matei Matei Opa Vou dar B, vou dar B, vou dar B Meu pai Esse boneco nesse modo aqui é muito forte Essa porra aqui, ó Nasceu o timo, então é só dar last hit Não precisa... Quem dá mais dano, não É quem dá last hit É quem dá last hit Aí, nossa equipe venceu, show Achou É só dar last hit Isso que importa Pronto, peguei o item que eu queria Show de bola Opa, mata, mata Ficou, acabe com a vida Acabe com a vida da equipe inimiga Antes que eles acabem com a sua Nossa, é UF? Virou UF o bagulho? Que isso? Meu Deus Virou UF mesmo o bagulho Virou UF, meu Deus Gostei desse modo Só porque tem UF aqui dentro Puta que pariu, meu time Que ódio Meu Deus Três caras Pra matar um maluco, mano Caralho, o time de cara Tô muito forte, cara A gente não consegue mais ganhar esse jogo Anota aí Não consegue Acabou o jogo, ó Doze segundos depois Ai, esse modo não tem Cara, eu não quero pegar boneco roubado Nesse vídeo aqui não Mas no próximo vídeo Eu vou pegar os bonecos mais roubados Sabe qual é o problema? É que o League of Legends hoje em dia Ele tá muito assim O jogo é muito resolvido Aos 15 minutos de jogo Como esse modo você ganha muito gold Então, tipo assim 7 minutos de jogo Você já sabe o que vai acontecer na partida Se você vai perder, você vai ganhar É simples assim Então o modo não tá tão acirrado Não gostei Cara, eu fui pra BGS Eu peguei um vírus, mano Certeza que ou foi Covid Ou foi uma gripe da braba E outra coisa Quando eu tava lá na BGS Tinha um pessoal que vinha tirar foto comigo E às vezes eu tava conversando com alguém O pessoal vinha e ficava assim, ó Aí quando eu parava de falar com a pessoa que tava falando Oi, Seve Desculpa te interromper isso e aquilo Vamos tirar uma foto junto? Eu não queria te interromper Isso aqui comigo é super de boa Se porventura você me ver na BGS Quiser tirar foto comigo Não fica com essa educação não Não fica com medo não Pode vir falar comigo E se você for ver algum streamer Algum youtuber Não fica com esse Ah, eu não vou falar com ele Porque eu sei que é educação Mas cara, é BGS, mano É BGS Eu, por exemplo, vou pra falar com o pessoal que me segue, tá ligado? Pra falar com o pessoal que me acompanha Pode ir falar comigo tranquilo Não fica com esse medo não Se eu, tipo assim, me encontrar na rua Aí beleza Faz até sentido a educação O medo de tá Sabe? Mas BGS, mano Ih, vem falar comigo Não tem esse negócio não Agora, se você for parar algum youtuber Streamer, sei lá E o cara for cuzão Aí, mano, é culpa dele Tá bom que tu até para de acompanhar o cara Aqui tá mais equilibrado Tá ligado? A MF é fortinha nesse modo Mata, mata a Earth Calma É o Aqui o da Poco Gold Vou spamar Ah, era pra ter como comprar, mano Vamos lá O áudio fica zoadão Parece que a gente tá debaixo da terra Debaixo do mar Ah, tá tão aqui essa porra, viado Meu pai Bombaram Já era Esse daqui acabou Esse daqui a gente perdeu já Acabou o jogo Tá chegando no de Mike também, né Acabou Olha só A gente perdeu essa fight Acabou o jogo Acabou o jogo Confirme aí A equipe inimiga foi fortalecida Ah, o cara tá de GA, mano Tá ficando aqui O cara tá de GA, mano Tá ficando aqui A equipe inimiga foi fortalecida Mas os cara tão lá matando, ó Esse daqui vai tá igual um mundo Tanque pra cacete Dá uma trapzinha, vai Ah, mano Ih, morreu Meu Deus Ele foi andar e clicou aqui Pra atacar Certeza que foi isso É que eu tô falando, pô Olha só Pegou a kill Já era Gnobalou Acabou o jogo Bar do Royale Lute pela superiência no ciclo do fogo Cadê o Olha isso Meu Deus Eu tenho que voltar a base Eu tô com pouca vida Ai, ai, ai Ah, mano Que sacanagem Olha isso, cara Não sabia Eu sei que voltava todo mundo Aí eu dei mole Olha isso O tamanho dessa mina Como foi, já era, mano Maita Eu tô forte Mas não adianta Porque os caras tão Muito mais fortes Proteja a soraca Porra, minha life, mané Puta que pariu Minha life Ah, viado Porra Pegou Pegou O que é isso? Não dá, não dá, não dá Esse modo não dá, cara É muito ruim E eu não tô falando isso porque eu tô perdendo um monte, não Eu tô falando isso porque ele assim E de nobala é muito rápido 12 minutos de game, já acaba o modo E eu vou te provar isso no próximo vídeo Eu vou fazer só comp roubada 15 minutos de partida, perdemos Eu vou focar só nos bonecos roubados No próximo vídeo você consegue ver a lista de bonecos que estão roubados nesse modo aqui Valeu?